O Cidado anda A roda já começou Já é hora de jogar O Cidado anda Oi Lele Capoeira me chama para jogar O Cidado anda Lele Capoeira me chama para jogar O Cidado anda Mas hoje tem amanhã não Pois sim, sim, sim Pois não, não, não A balou Capoeira, a balou A balou deixa a bala A balou Capoeira, a balou Oê a balou deixa a bala A balou Capoeira, a balou Abalou, deixa abalar Abalou, Cacuê, abalou